De vez em quando descobrimos um editor independente que tem um daqueles catálogos saborosíssimos que deixou o Caio babando. Foi assim que nós descobrimos a Etch. Trazendo uma literatura raramente ou nunca antes publicada no Brasil, ficamos maravilhados com a curadoria editorial deles. Então convidamos Felipe Vale da Silva, fundador e editor da Etch Editorial, para um bate-papo. Além disso, ele é formado em Letras, português e alemão pela USP, com mestrado e doutorado pela mesma instituição, voltados para a germanística, com foco nas obras de Goethe. Falamos sobre criar um editor independente, a abertura do mercado para esse tipo de produção e muito mais. Esse é o Por Trás dos Livros, o programa em que falamos com quem faz a indústria livreira. Felipe, bem-vindo ao Rede Poderosa. Muito obrigado. Boa noite a você e ao Caio também. Prazer estar falando com vocês, caras. Prazer é todo nosso receber uma editora que já conquistou nossa atenção tão rápida, né? Já conquistou um espacinho na estante, que é raro, hein? A gente tá cada vez mais seletivo. Por isso que a gente tá feliz de estar lá falando com você hoje. Inclusive, a minha primeira pergunta já vai nessa linha, porque toda vez que a gente entra no site da Etch, dá uma fuçada nos livros. A pergunta que não quer calar é isso. Como surgiu a Etch Editorial e como você definiu a linha editorial da empresa? Porque é uma independente pura, né? Ela é bem fora da caixa. Como é que surgiu tudo isso? Ela não surgiu há muito tempo, né? A Etch surgiu em 2017. Mas, assim, ela foi sendo pensada, assim, anteriormente, é claro. E ela veio de um certo descontentamento com o mercado livreiro. E não descontentamento com o que o mercado livreiro tava lançando. Na verdade, é com o que não estava lançando. É o que tava sendo deixado de lado por editoras que, no fundo, têm poder de decidir quais livros vão ser acrescidos ao repertório cultural brasileiro ou não. Então, isso, assim, veio bem de antes, quando eu, desde o começo da graduação, assim, eu me graduei na área de letras alemão em 2006, já faz uma cara. E eu sempre flertei também com americanística, com história e filosofia. E uma contestação muito marcante dessa época de universidade foi de que nem metade do material necessário pra se ter uma formação razoável nessas áreas que eu mencionei estavam disponíveis em português. Daí veio um impulso, assim, de certa forma, positivo pra aprender línguas estrangeiras, né? E, sei lá, na época eu tinha energia e tempo pra fazer isso. Eu lembro que eu trabalhava em um sebo meio parado no centro de São Paulo. Então, eu tinha um bocado de tempo livre nas mãos, cercado de livros, aliás. Então, rolou estudar alemão, inglês, etc. Leu um bocado de ficção boa. Só que eu comecei a conversar com colegas da época de outras áreas e eles compartilhavam do mesmo descontentamento, né? E não tendo dessa ocasião de aprender línguas estrangeiras em horas vagas. Então, o que eu ouvi muitas vezes foi que, ó, eu tive que me virar indo atrás de um livro velho em espanhol pra ter uma formação a partir dos originais. Porque isso fazia falta em pleno Brasil de dois mil e tanto, sabe? Ou a gente tinha que, no meu caso de letras alemão, cara, você tinha que se contentar com compêndios horrorosos da época da ditadura. Umas coisas tipo o autor Maria Carpó, saca? E talvez artigos da recém surgir da Wikipedia, né? Tinha acabado de surgir. Então, na época, o descontentamento, ele não foi processado. A gente meio que aceitou o fato de que difusão cultural no Brasil é deficitária. A gente já tinha acesso à cultura e já era um privilegiado por isso. Iada, 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 né? E ficou por isso mesmo. Só que depois, esse descontentamento foi sendo relembrado. Porque chegou na época de pós-graduação, eu inventei de escrever por seis anos sobre Johann Wolfgang von Goethe, né? Então, e no doutorado o tema era Goethe e Revolução Francesa. E quando você estuda esse tema, você é forçado a ler nove obras de ficção do homem, que ele escreveu seguindo os eventos da Revolução Francesa ano a ano. E nenhuma estava traduzida para o português, né? Então, o Calliode, eu tenho um orientador, na época, que era uma pessoa gente finíssima, de que eu gosto muito, que é o Helmut Kaller. E ele tem uma visão bem democrática de difusão cultural. Então, ele me incentivou, assim, de um jeito muito incisivo, falando assim, ó, você escreve trabalho acadêmico, não só para acadêmico, por favor. Traduza tudo que você colocar em alemão, evite enrolação e pedantismos tão comuns à nossa área, né? Nossa área já está na hora de mudar um pouco. E esse conselho dele foi algo que eu guardei no coração, assim, marcou minha escrita profissional desde então. Eu não troco por nada e tem a ver também com essa atitude da editora, sabe? O caso, assim, quando a editora surge, acaba de... A era Temer já estava rolando e acaba de sair aquela reforma trabalhista que vai forçar a nossa geração a trabalhar até a morte, né? Então, o timing foi maravilhoso, porque eu tinha acabado de acabar o doutorado. Tinha vários... Eu era um de vários doutores e doutoras desempregados no Brasil. Eu já estava traduzindo literatura, né? Para fazer uma renda extra. Daí surgiu essa ideia da Etch, assim, com conversas com um parceiro meu, que é designer, que também é cracudo de literatura. Ele lê bastante, a gente discute sobre isso. E eu tentei explicar para ele esse descontentamento que eu acabei de apresentar para vocês, assim. E a gente chegou à conclusão de fazer algo super independente, né? Você mencionou o termo de editora independente, né? Isso não é uma categoria oficial, não existe o estatuto da editora independente. A forma como a gente entende essa independência é muito particular, assim. Primeiro, a gente entende que nossa editora nunca vai estar de rabo preso com hype ou com tendências mercadológicas. Isso é um princípio, assim, que a gente segue à risca. E a outra também é ter um objetivo desde o começo, que é traduzir literatura estrangeira, no caso. E publicar em edições bem comentadas, bonitinhas, assim. Necessariamente coisa que não existe em português. Justamente porque o ponto de partida é esse déficit, sabe? Então, para a gente decidir os primeiros textos, assim, eu peguei, claro, coisas que estavam próximas a mim. E o Goethe foi um deles. Então, o Goethe, você pensa, porra, o Goethe é o grande escritor alemão, todo mundo sabe minimamente algo sobre o cara, né? Quem lançou o Fausto, o Werther, etc. Só que na época, assim, a gente começou a fazer uns levantamentos do que estava lançado em português e o que não. E tem uma edição alemã da editora Deutsche Klassiker Felag, que totaliza, assim, 6 mil páginas de texto. É muito livro, só dá uns 40 e tantos volumes. É uma coisa muito bem comentada, um trabalho de filologia, assim, exemplar. E eu peguei todos esses textos que tinham acabado de chegar na biblioteca da Universidade de São Paulo, onde eu estudava. Eu calculei, ó, o que tem traduzido para o português. O número que eu cheguei foi 22,5%. O maior escritor de língua alemã, 22% traduzido para o português. Saca? Daí a gente foi vendo outros autores, né? Schiller, Hoffman, Heinrich Heiner e por aí vai. Mesma coisa, né? E a gente pode pensar, porra, beleza, né? São alemães, é uma língua um pouco mais distante da língua portuguesa, né? Apesar da gente ter uma migração para o Brasil a partir de 1824, o pessoal da Pomerânia, né? E depois, na Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro abrindo um tapete vermelho para imigrantes do nazismo, né? Os carrascos, geralmente, e tal. A gente tem essa experiência, mas mesmo assim o alemão não é uma língua presente. Só que a gente foi ver nos Estados Unidos, literatura estadunidense aqui é muito mal assistida. Sabe, James Baldwin não está trazido direito aqui, mas coisas muito básicas. Então, o ponto de partida acabou sendo esse. Isso guiou toda a nossa experiência. É muito impressionante como a língua é o famoso, o gatekeeper original, né? Porque, ainda assim, o que mais a gente vê a literatura americana sendo traduzida, mais a gente estava, eu falo muito aqui de Steinbeck, por exemplo. O próprio Steinbeck agora teve uma edição nova, né? De As Linhas da Ira, mas o resto eu só encontro em sebo. E edições antiguíssimas, antiguíssimas, caindo aos pedaços que eu estou caçando há muito tempo. Então, assim, os grandes nomes... E a própria... Ah, a gente estava falando... A gente estava falando Thomas Mann, que o Thomas Mann também é um grande autor, que a companhia ficou sentada, o quê? Dez anos para relançar. Ficou sentada no cara o tempo que quis. Ou seja... O Kafka. O Kafka. O próprio Baldwin, né? É mesmo o Baldwin. O próprio Baldwin. Ou seja, seguraram para ninguém mais editar, mas também não editaram. Então, fica o leitor que não conhece, que não chegou lá ainda, que está ainda lendo os hits do TikTok, e eventualmente, espero, vai chegar num livro desses, não sabe nem que existe esse bobear. Então, o trabalho de vocês é... De alguém que pegar isso e fala, peraí, falta 80% do trabalho do maior escritor que já existiu na Alemanha vir para o Brasil, é muito pesado. É muito pesado. E eu imagino que para uma editora que... Quando a gente fala de editora independente, é editora sem investimentos grandes por trás, né? Então, a Todavia, por exemplo, tem o investimento do Itaú. Então, a gente já não considera independente. A ETI, até, onde a gente sabe, é você, certo? Sai do boço, acredite. Então, como é que foi estabelecer uma editora você com você mesmo, assim? Como é que você fez isso? Você sentou em casa um dia e começou a editar um livro? Tinha coisa na gaveta, sabe? Mas eu gosto de entender... Não sou só eu, tá? Tipo, existem mais pessoas envolvidas, né? Mas, no momento, eu estou sendo quem se dedica diretamente, assim. Mas eu acho que isso teria sido impossível sem dois fatores muito particulares da época. Primeiro, você tem um avanço técnico em meados de 2017, que é... Ele se traduz como a disponibilidade de certos softwares, certas tecnologias, tipo... O InDesign ficou mais fácil de mexer, ficou mais disponível. O SDL e Traduz, né? Que é uma ferramenta de tradução muito importante. E um outro que são gráficas digitais dispostas a imprimir pequenas tiragens. Porque, acreditem, assim, antes, a realidade de tradução, dez anos antes disso, é assim, ou você tem capital para imprimir mil livros, dois mil livros, como a Editora Record, ou editoras ligadas ao Grupo Record tem, ou você não faz isso, ou sai extremamente caro. Então, o surgimento das gráficas digitais e máquinas adaptadas à impressão digital, que foi se barateando, foi um, assim, pré-requisito essencial. Outra coisa, assim, que é muito curioso é a figura do MEI, cara, para editores de livros. A figura do MEI é de 2004, só. É super recente, né? Você tinha que abrir uma empresa, assim, e pagar vários impostos. Aqui, pessoas que têm equipe de duas a cinco... Pessoas numa empresa não têm essa grana, assim, não têm a disponibilidade. Então, isso permitiu, também, o pequeno produtor de livros, sabe? No caso de quem mora na cidade de São Paulo, existe a coisa magnífica que é a tal da Universidade do Livro, que é ligada ao polo da Unesp, lá na Praça da Sé, né? Em cima da loja física da Editora da Unesp. Muita gente não sabe que existe. Então, se vocês tiverem curiosidade, chequem universidadedolivro.com.br, tudo junto. E eles preencheram um buraco, também, no ensino técnico e universitário brasileiro, que são cursos para gráficos e editores. Então, na Alemanha e na Bélgica, eu sei que tem a possibilidade de você se formar como tipógrafa, tipógrafo, e você vai aprender todas as etapas necessárias para a feitura do livro físico, sabe? Então, o processo envolve, claro, várias disciplinas. Vocês têm um especial na Rede Poderosa que lida com isso. É super legal, aliás, eu acompanho. Existe muita revisão envolvida nisso, um cuidado cirúrgico com o texto e com a impressão do material, né? Então, no Brasil e nos Estados Unidos, curiosamente, a gente não tem cursos do tipo a nível universitário. Você se forma em uma coisa e vai se adaptando para essa área, geralmente, né, começando nas empresas de baixo. Isso gera um histórico, também interessante, que é de gráficos que se viram para aprender a profissão. Então, a gente tem, claro, o Machado de Assis, que foi um tipógrafo quando jovem, encontrou seu caminho para a literatura aí. Nos Estados Unidos, você tem o HP Lovecraft. Muita gente não sabe, ele começou como tipógrafo, lançando amadorescamente suas histórias, né? E a gente tem pessoas mais recentes, tipo, o Francisco de Paula Brito, uma grande figura, o Kleber Teixeira, que era um grande poeta, e o João Cabral de Melonete, né? Que todos eram poetas tipógrafos. E, geralmente, é uma área que acaba reunindo, assim, acaba sendo uma área simbiótica, sabe? Que reúne pessoas com interesse industriário, para mexer em maquinário, com artistas, com viciados em literaturas, né? E essa é uma narrativa subjacente à própria história da cultura brasileira, assim, que merece mais registro, sabe? É super interessante. Então, o caso da formação da Universidade do Livro na Unesp não foi diferente, porque você tem um curso chamado Produção Editorial. Bom, eu assisti ele sendo lecionado pelo Vanderlei, que está sob controle do selo Demônio Negro, que lança uma poesia contemporânea, resgata muito material do concretismo brasileiro, né? Ele próprio é poeta. Então, nesse curso, um curso até acessível financeiramente, a gente aprendia, assim, desde como buscar registro de SBN, legislação de direitos autorais, até o basicão de software de editoração, sabe? Como funciona o processo de impressão numa gráfica. Você não bate numa gráfica e fala, eu quero imprimir um livro. Não, você manda um e-mail com dados técnicos muito específicos para os caras tirar o orçamento. Não é uma coisa intuitiva, sabe? Então, identificar o maquinário das gráficas para imprimir o tipo de coisa que você quer, e por aí vai. Então, uma vez que eu tive acesso a esse curso, assim, foi um putachado, eu me virei para aprender um software, a base de tutorial, curso online, e rolou. Só que uma vez que a editora estava pronta também, a gente tinha um monte de livro em mão e teve que vender esses livros. Então, teve uma coincidência muito fortuita, assim, na nossa história, que foi reencontrar três parceiros que eu conheci na minha adolescência gótica, em 1999, era uma criança ainda, e que tinham acabado de abrir um sebo na Vila Bueno, que é o tal do sebo Clepsidra, que hoje são grandes editores também, eles lançam literatura gótica principalmente, mas é um espaço de cultura caboceno, e não só um sebo. Então, a gente começou a lançar muita coisa junta e aprendendo junto os caminhos, vamos dizer, no mercado editorial, sabe? Inclusive, no sebo Clepsidra, é onde dá pra encontrar os livros da Etia físicos, né? Eu vi no site de vocês, tem poucas lojas, os sebos, acho que eles têm três ou quatro também, é grande já a rede. Estão crescendo pra caramba. Inclusive, eu acabei de receber o Drácula deles. Eu fiz até um short, mostrei pro cara e falei, cara, demorou um ano, mas puta que pariu, que edição incrível. Eu tô babando, de verdade. Pra colecionador mesmo. É, o Poder das Trevas. Eles estão lançando muita coisa, na mesma linha, mais ou menos, né? Lançando coisas que estão esgotadas há muito tempo e caprichando bem, assim, no material. Eles mandam super bem, sem dúvida. Mas então, a gente também tá falando aqui de um processo, você comentou que o dinheiro sai do bolso, autofundado, desde o começo. Todos os cursos, tudo, vocês que foram atrás, você que foi lá e falou, vou fazer esse curso, se tiver que pagar, eu pago. Então, o investimento inicial é 100% seu. Exato. De quem mais quiser vir. Não, inicialmente foi isso, justamente. E isso dá o tom do independente, né? É interessante que essa época, assim, nós não fomos os únicos e não gostamos de nos entender como um fenômeno único, assim. Porque o que eu mencionei, dessas possibilidades técnicas estavam surgindo, fez muita gente da HQ, da Graphic Novel também surgir. A gente começou com muita gente, assim, em feiras mesmo, sabe? Tipo, indo pra rolê e tem um standzinho do cara do HQ que faz o próprio trabalho e tá começando também a lançar a própria coisa. e a gente foi encontrando várias outras editoras na mesma pegada, né? E na época surgiu um conglomerado, assim, que se chama Coesão Independente. Vocês acham isso na internet? coesãoindependente.com.br, né? Que na última vez que eu vi já tinha mais de 90 editoras juntas e também a proposta é a mesma. Começaram a criar os próprios eventos, né? Teve a Choque Cultural, que foi uma feira grande, até na Vila Mariana. E isso foi pra fora depois. Mas foi sempre a partir dessa visão, assim, de que os independentes, por não ter rabo preso com grande investimento e não ter uma visão mercadológica idêntica de grandes grupos, tá acabando lançando coisa muito legal e muito diferente e tem um público que tem sensibilidade pra identificar essas coisas, sabe? Tá lançando não só esse material novo, só que na mesma qualidade que uma grande editora lançasse. que boa parte dessas pessoas trabalham pra grandes editoras, né? Então, essa é a grande sacada, assim, dessa época dos independentes, que eu acho que é uma época que a gente tá entrando no fim já por questões que a gente ainda pode discutir, né? Se tornou um pouco mais difícil lançar livro independentemente no Brasil a partir de 2021, mais ou menos. Se tornou difícil falar de cultura no Brasil, né? Nos últimos quatro anos foram quatro anos difíceis, acho que, pra todo o setor cultural. Imagino que livro sempre já é um setor um pouco mais sensível, porque as pessoas, quando você tá entre pagar a comida do mês e comprar um livro, a decisão é um pouco... É óbvia pra muita gente, a gente não pode nem discutir. A gente viveu quatro anos difíceis aí em questão de vamos ter o que comer ou não, né? Pra maioria das pessoas. Além de ser um país que não lê tanto quanto deveria, ou tanto quanto poderia, vamos dizer assim. Então, eu imagino que os últimos quatro anos foram realmente tensos, e vocês entraram, então, logo no olho do dragão, né? Porque 2017 já entrou com o TM, que, meu Deus, e depois já veio aí o demo. Justamente. Assim, a gente entrou nisso também por uma necessidade, né? A gente tava era um monte de professor, no caso do meu sócio, que tá desde o começo também, que é o Guilherme. É um designer que também tava largado, né? Todo mundo fazendo frila. E a gente vê que isso é uma constante das outras editoras também, né? Esse foi um momento de fragilidade de várias profissões que eram um pouquinho mais estáveis e geraram, de fato, isso acabou gerando uma proliferação de produtos culturais e tal. Eu posso insistir só num fator da lógica mercadológica diferente dos independentes nessa época? Por favor. Porque isso, assim, foi uma experiência muito legal ver, acontecer e discutir também o que a gente viu em tempo real, né? Então, quando a gente pensa o conceito do independente, a gente tá pensando numa editora sem um departamento de marketing editorial, ou pelo menos que o departamento de marketing editorial coincide, né? Com o departamento de editores. Porque, assim, a gente não tá lançando coisa base aí em métricas, metacardológicas ou no hype, como eu disse. E você lembra do caso que eu falei dos lançamentos do Goethe no Brasil, né? Uma coisa que a gente viu acontecer, eu falo, por que que só tem 22% desse grande autor que é um nome conhecido, né? É mais fácil lançar um livro de Goethe do que lançar de um autor pequeno que ninguém conhece, uma autora e tal. Até a gente começou a ver que os grandes grupos editoriais, em vez de traduzir uma obra diferente, mesmo de um cara como esse, quase invariavelmente se ocupavam, assim, da putanésima quinta tradução do Sofrimento Jovem Werther, que é um livro que eu adoro, assim, não tem nada contra esse livro. Mas isso é porque é financeiramente arriscado você traduzir um livro do qual ninguém ouviu falar. Já ouviu falar de um livro chamado, sei lá, A Viagem dos Filhos de Megaprazon? O nome nem soa bem, né? É um livro do Goethe que nunca foi traduzido, né? Que tem questões, inclusive, atuais, muito importantes. A fala de partidarismo, de brigas políticas, assim, no auge da Revolução Francesa. Então, isso é interessante, que a relação que determinadas empresas têm com produtos culturais altera totalmente quando você tem um hiperativo do mercado acima de tudo, sabe? Então, os independentes começaram a lançar esse tipo de coisa, né? Sem ter que passar por uma reunião, por uma série de reuniões para ver se valia a pena lançar o tal do livro desconhecido. Então, e a gente começou a ver, assim, a comprar uma certa briga a partir dessa noção de que o afã mercadológico de grandes empresas, na área da cultura em geral, está barrando o avanço cultural do livro, do cinema, da música. Para mim, se tornou muito, claro, assim, inegável de que a gente já começou essa fase do capitalismo tardio. É que o modo de produção de artefatos culturais atual está indo meio que na contramão do desenvolvimento da inteligência do povo brasileiro, sabe? As gerações futuras. Não estou falando que grandes editoras lançam coisas legais, mas existe, pelo menos, essa senha mercadológica que acaba servindo como entrave para isso acontecer. Porque, assim, a minha não foi a primeira geração querendo ver mais James Baldwin e menos Augusto Cury nas prateleiras. E divulgadores de cultura que são progressistas, se julgam como tal, não pode se dar o luxo de perder o público jovem atual. Foi uma coisa que a Patrícia mencionou por cima, né? Porque a gente vê, assim, essa experiência do bolsonarismo recente que tem tudo a ver com políticas públicas relacionadas à cultura, como a cultura é enxergada, encarada na sociedade, seu papel. E eu acho que, assim, que vai dar uma merda muito grande permitir que redes sociais colonizem os afetos dessa população jovem. se a gente não der conta de substituir bobagem por HQ boa, por literatura boa, por filme bom também, material visualmente atrativo para esse público, sabe? Porque se vocês, como eu, se assustaram com essa horda de zumbi geriátrico que compõe o bolsonarismo, sabe? derretendo o cérebro em seis meses usando o zap zap, imagina que é uma juventude nesse estado mental, automatizado, sabe? Encarando um mundo com essa falta de rigor intelectual, cara. Vocês não querem ver isso acontecer. É um exército, né? É muito treta, sabe? É um exército que você cria como arma para o que você quiser, que é o que a gente vê acontecendo nas igrejas, por exemplo, né? Uma juventude zumbi é isso, é um exército, é assustador, real. Isso não é uma teoria, assim, tipo, inocente também, que o livro salva, a cultura salva, assim. A gente sabe que é indireto, é um processo muito mais complicado, sabe? Mas é o mínimo, assim. A gente tem iniciativas que lançam o que o público quer ver, o que a juventude tem ânsia para ver acontecer, sabe? Conteúdos também, tipo, politicamente interessantes para essa época. Eu estou insistindo no James Baldwin porque ele está na minha cabeça, eu tenho lido com ele muito, né? É esse tipo de voz que a gente precisa ver, sendo veiculada e fazendo parte da esfera pública brasileira, sabe? Porque mesmo dos debates progressistas a gente ouve tanta babaquice também, é muito estranho, cara. E eu acho que os produtores de cultura têm certa responsabilidade nisso, né? E o que eu vi acontecendo nesses anos, repetindo já o que eu falei, mas insistindo, é que mesmo correndo o risco de perder fundo, tirando dinheiro para lançar livro que você não vai vender às vezes em cinco anos, estão sendo editoras pequenas, cenas musicais independentes, de equipe de uma a cinco pessoas, que estão sendo amparados por um público atento e engajado, que não se contenta com o catálogo de livraria de shopping, saca? Essa gente está fazendo coisas diferentes. Eu gosto de ver acontecer. Eu concordo. A gente falou, a gente conversou muito... A gente tem conversado com vários editores de editoras pequenas, a gente conversou com a Silvia da Mundarel e eu lembro que eu perguntei para ela, eu falei, onde você busca, né, os livros? Porque ela estava trazendo o livro da Moldávia, livros que nunca foram publicados na América Latina e ela falou assim que o último mercado que ela olha é o mercado americano, porque é um mercado que já está meio pasteurizado. Então ela olha o resto do mundo primeiro e ela deu uma resposta muito boa, ela foi explicando para a gente que assim, de onde você vai olhar e buscar a sua curadoria também impacta a forma como você vai impactar o mercado, né? Então a curadoria de uma editora é tudo. Então a gente ficou muito chocado quando ela falou isso, olha, eu não olho os prêmios americanos, porque essa é a grande questão, né? A gente sabe, por exemplo, ganhou o Nobel, vai sair pela companhia. Nunca saiu antes. Tem quinquagésimo livro da pessoa. Nunca publicaram antes, nunca traduziram, mas ganhou o Nobel, agora vai, agora sai. Ah, a Isleti Lana Lexievich chegou aqui em 2015, está publicando livro há 30 anos. Então a gente está atrás em muita coisa, né? Eu lembro que essa conversa ficou na minha cabeça, porque a gente sempre presume e, de novo, tem tanto, o mercado americano é tão influente, né? De várias maneiras aqui, não só na cultura, mas, enfim, que a gente presume que automaticamente tudo que sai aqui tem que ser sucesso lá, mas, na verdade, são essas editoras mesmo, acho que é o que você falou, é fato, é arriscar sair do eixo e eu acho que, ah, a gente entrevistou o pessoal que traduziu o Thomas Bernhardt no começo do ano e eles falaram, ele é um puta dramaturgo que ninguém sabe que é um dramaturgo no Brasil, que a companhia só editou prosa. Então, se não são esses caras que estão vindo aí de uma editora universitária, não sairia. O Luiz e o Hugo, os caras assumiram e tem um grupo muito legal, principalmente na PR, na Universidade do Paraná, que tá investindo forte um núcleo de tradução de alemães que nunca foram traduzidos ou foram traduzidos como gueta pela metade, assim, ou quadra nem chegou na metade. Então, assim, fica dependendo, eu sinto que não tem investimento ou incentivo do mercado, porque talvez as pessoas nem saibam que isso exista, né, pra pedir, pra trazer, não tem incentivo estatal, porque nos últimos quatro anos não teve incentivo estatal pra nada relacionado à cultura. Então, fica na mão do individual de saber que isso existe lá fora e que precisa estar aqui. Me parece uma luta da Vigolias, assim. É assim que você se sente? Ah, certamente, assim, e não é só uma falta de incentivo estatal, mas um contra-incentivo estatal no caso do governo Bolsonaro, né? Muito claro que, assim, eu mencionei, assim, a gente surge num período meio errado pra surgir qualquer coisa, era Temer, vem a reforma trabalhista e tal, mas é interessante que quando a gente que tava começando a lançar livro, a gente lançou Jack London, Goethe, né? Começou a lançar literatura afro-americana, assim, em 2019. Pra hoje, o custo de um livro dobrou, aumentou 105%. Houve, de fato, isso tá registrado, vocês procurem no Google, assim, matéria de jornal, inclusive a UOL cobriu muito bem isso. Houve um aumento de 65% no valor de insumos pra você lançar um livro entre 2019 e 2022, né? Então, a gente vê, assim, a inflação geral sobre alimentos, derivados do petróleo, que tá sendo uma coisa horrível pra mão de gente, né? Isso veio antes pros livreiros, né? A gente experimentou, assim, um comecinho disso e o resultado final foi basicamente um 105% de aumento, né? Então, como que isso aconteceu, acho importante lembrar as pessoas, assim, que teve um evento muito importante em que o imbecilo do Paulo Guedes disse que livre artigo de luxo, isso foi abril de 2021, né? E ele agiu de acordo com isso, com esse princípio em suas políticas, né? E quem não tinha aporte de capital, quebrou. Então, foi uma coisa que a gente aprendeu muito claramente que não existe mercado que se autorregula. Os governos, a forma como os governos se portam perante mercados, inclusive enfiando dinheiro, né? No agronegócio, por exemplo, que é algo que sempre fez e governos têm que fazer isso, mas, assim, não existe mercado que se autorregula. Isso é uma superstição de economista, né? E a gente viu isso na prática porque teve um evento impactante que aconteceu no mesmo mês de abril de 2020, em 2022, em que você tem a criação do CBS e o fim da isenção do PIS com fins para editores. Então, as editoras, do dia para a noite, assim, começaram a pagar 12% em tributos a mais e toda a cadeia acabou tendo que arcar com custos parecidos. Então, foi tipo um efeito dominó de aumento de imposto muito louco que afetou o valor final do produtor de papel, de tinta, o gráfico, o distribuidor, até chegar nos editores e nas lojas. Então, foi mais uma política pública do governo Bolsonaro feita sem planejamento nenhum nas coxas, né? Que é praxe deles. E ela foi desastrosa, também, pros consumidores finais, assim, pros trabalhadores envolvidos nessa cadeia imensa. Eu lembro que na época, fiz questão de anotar até, que a Liga Brasileira de Editores prevê um aumento de 20% no preço dos livros. Eles já estavam preocupados que esse aumento era uma coisa irreal, porque editores não podem fazer simplesmente isso, né? Não foi 20%, foi mais de 100%, como eu falei. E assim, editores, quando você está lançando um livro novo, você tem que competir com o Mano do Sebo. E você tem que competir, o Sebo são importantes, é claro, no mercado. O Mano do Sebo não está arcando com custos novos para a produção do livro da forma que você está. Então não adianta eu vender um livro que custava 40 reais por 80, porque o Paulo Guedes quis e falou que o mercado se autorregula, porque isso é simplesmente irreal, não vai acontecer. Então as editoras começaram a trabalhar com margem de lucro menor, cortar gasto, deixar de pagar luz, e começou a cair uma por uma, se você não tivesse um aporte de capital por trás. Então, minha gente, quando vocês veem editoras tendo que passar o chapéu ou recorrer a campanhas de arrecadação tipo o da Catarse, do Apoia-se, saiba que elas estão fazendo isso para não fechar as portas. É, para pagar funcionário e ter grana para cobrir tiragem e contar com lucro eventualmente no futuro quando os livros remanescentes venderem, porque está vendendo menos, a classe trabalhadora está tendo menos grana para pagar livro, é claro. Então, apoiando esse tipo de campanha, vocês estão mantendo vivo algo que o grande empresariado e os marajás brucutu tipo o Paulo Guedes querem ver sumir. Parte deles se beneficia diretamente em saber que os pequenos editores estão saindo da concorrência e voltando a trabalhar para eles, sabe? Então, nesse sentido, o mercado livreiro vive uma fase muito baixa agora em 2022, sabe? Em 2023, já perdi a noção de tempo, mas é. É um grande 2022 que se arrasta, né? Exato. É um grande 2018 que se arrasta. É um longo século XIX. Não acaba, porque esse é um grande problema que eu acho que as pessoas também não entendem. As decisões econômicas, elas não é porque mudou o governo em um ano que vai acabar, né? Elas têm repercussões que duram anos e anos, às vezes décadas. E a gente está falando aqui de uma cadeia que é feita já muito de frilas, né? De gente que não é... que já está ali no limite, trabalhando no limite. Se não tem emprego, não tem verba, não está entrando nada. A cadeia já está assim, né? É, tem muita coisa a ser consertada, é claro. Tipo, a prioridade maior do Brasil é que pare de gente passar fome, né? Não tem nem graça a gente morar nesse país e ter gente passando fome. A gente entende que existem prioridades, mas isso vai demorar, minha gente. a estrutura acadêmica para ela se reerguer e ter a mesma produção de tese de doutorado e mestrado, apesar de todas as dificuldades e problemas que tinha. Existia, pelo menos, uma constante, uma crescente de produção acadêmica, de inclusão de populações que eram desassistidas outrora pelo meio acadêmico, sabe? Isso para voltar a acontecer vai demorar muito tempo. Fizeram muito mais estragos do que a gente consegue imaginar. É, eu também acho. E não só a cultura, a ciência também, né? A gente perdeu cérebros incríveis, pesquisadores que foram fazer pesquisas fora, que grandes cientistas que não querem voltar para o Brasil. Porque é difícil você... E eu imagino que os editores que precisam sair do mercado também ficam com aquele trauma de voltar, né? Porque você não sabe o que vem aí. Daqui a quatro anos o que vai acontecer? Então, você vai continuar investindo sem saber o que acontece num país instável politicamente? É um país que atrapalha tudo, né? Qualquer tipo de investimento, é menos a Bolsa. A Bolsa nunca... A Bolsa não tem problemas. Eu acho que você já respondeu um pouquinho isso, minha próxima pergunta, mas sobre a indústria livreira em si. Você estudou isso, você entrou então, já estava traduzindo e tudo mais. Mas quando você virou editor, que saiu a Etia, você aprendeu alguma coisa diferente sobre a indústria em si? Ou você só confirmou o que você já conhecia? Não, com certeza. Aprendi muita coisa. Todos esses dados sobre relações de política pública e saúde de uma indústria, isso teve que ser aprendido, né? Em tempo real, sem dúvida. E também a cadeia, como ela funciona, né? Como o vendedor de livro, seja o vendedor que está vendendo o seu livro já usado ou que está vendendo em loja, assim, a gente aprendeu muito sobre como isso funciona. A experiência da pandemia também ensinou muito a respeito. Enfim, a gente aprendeu a saber em quem confiar, sabe? Sempre uma lição dolorida, essa. É, sim, sim. E, assim, a pandemia, de fato, ela colocou em teste várias lealdades econômicas entre, sabe? Entre diferentes áreas da mesma cadeia. Isso foi muito interessante. Eu ouvi falar disso, assim, em diferentes áreas, diferentes colegas que trampam, sei lá, com o supermercado, coisas que não têm nada a ver com o que a gente faz, sabe? Isso foi muito interessante ver acontecer, assim. Mas foi basicamente isso, Patrícia. Você mencionou o pessoal da Club Sidra. Vocês têm algumas publicações junto. E como é que vocês definiram? Você comentou no começo que vocês já se conheciam, né? Você comentou do seu momento gótico, do seu momento de gótica. Eles continuaram góticos pelo jeito. Então, você já tinha esse conhecimento prévio, essa vida prévia aí antes do profissional. Mas como é que você tem olhado para as outras editoras independentes e pensado em possíveis parcerias? Elas têm que estar alinhadas com o que você quer para a Etch, assim, ou o que você comentou de correr o risco de publicar uma coisa fora da caixa? Você tem parâmetros para esses parceiros? Geralmente, as relações que a gente cria não foram só com o Ciclepsidra, tá? Mas, geralmente, derivam de afinidade pessoal. Então, assim, a gente lançou dois lançamentos dos quais eu tenho muito orgulho, que foi Os Escritos sobre a Guerra Civil do Karl Marx e do Friedrich Engels. Foi, talvez, o grande livro que a gente lançou. A gente lançou com a Peleja, com a editora Peleja de São Paulo. Isso foi por afinidade, né? O Hugo Tavares que está envolvido nesse projeto e o professor Muniz. A gente se conheceu em encontros da POSP, né? Ligados ao Partido Comunista Brasileiro. Então, existe essa afinidade também pessoal que levou esse projeto. Aquela coisa de se sentar em mesa de bar e acabar virando alguma coisa grande, sabe? Depois a gente lançou com o Hugo da Peleja também o George Seldas, um livro importante sobre o antifascismo, o fato do fascismo. E nesse grande projeto que a gente criou, a gente fez questão de, uma vez que vendesse esses livros por dois, três anos, a gente disponibilizar na faixa. E esse livro do Karl Marx e do Friedrich Engels está no marxist.org ou no nosso site aetia.com.br Você pode ler ele inteiro em hiperlink. Mas foi um projeto muito particular. No caso da editora do Cebu Clepsida, então, a gente era amigo já. Eu sempre tive esse interesse pela literatura do horror e do gótico, né? Como leitor mesmo. E eles ajudaram a reavivar esse interesse e a gente lançou muita coisa. Comecei traduzindo um livro da coleção Imaginário Gótico deles e da Etia, que é o livro do Friedrich Schiller, o Aparicionista. E foi virando um negócio maior grande, né? Então, a gente vai lançar uma edição super caprichada do Frankenstein e da Mary Shelley em breve, né? Então, está saindo todo ano, pelo menos, uns dois, três lançamentos e a gente vai continuar com isso. E outros projetos acabam sendo, assim, de prestação de serviço. Então, o meu sócio Guilherme trabalha para a FTD, por exemplo. Trabalha com eles direto. Eu traduzi para Ex Machina, para a Colenda, para a Editora da Unicamp, já traduzi para Jaguatirica do Rio de Janeiro e por aí vai, né? Mas isso acaba não envolvendo a Etia, particularmente, sabe? Mas eu vejo como uma extensão desse nosso interesse de divulgação cultural. É, traduzir também ajudar a chegar no público. Faz parte. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não tinha, eu não tinha pensado muito nisso antes, mas agora que você começou a falar dos outros parceiros, vocês vendem livro físico no Clepsidra e online vocês têm a lojinha da Etia e vocês também vendem na Amazon, certo? Sim, sim. A gente viu, a gente fez um episódio sobre o Contra Amazon, o livro do Carrião, não sei se você já leu. Não cheguei. Tá, não precisa ler, não é bom. Mas, a gente fez esse episódio porque é interessante o debate do que é a Amazon para o mercado livreiro. Então, é muito interessante para mim que a gente vê alguns editores muito contra a Amazon, mas para a Etia, por exemplo, é uma fonte de venda de livro que é a única outra fonte que vocês têm, né? Como é que tem funcionado essa sua relação com a Amazon? Quem colocou a gente na Amazon foi um amigo livreiro, foi o Norberto do Cebolacha, que é um cebo na região de Parelheiros, e ele é superativo lá, ele é ligado a um coletivo em homenagem a Carolina Maria de Jesus, inclusive, né? Eles começaram como grupo de estudos de Carolina Maria e eles têm seus saraus, né? É um centro de divulgação cultural lá e ele é um livreiro, ele vende muita coisa pela estante virtual e pela Amazon e quando a gente viu, ele já estava vendendo nossos livros da Amazon. A gente faz questão de ter essa parceria com eles e não criticamos ele por essa atitude. Eu sou pessoalmente contra, não compro da Amazon. Claramente, eu compro algo da Amazon. Compro e-book, assim, coisas que eu só acho lá, sei lá, e-book que uma editora de Singapura está lançando de literatura indonésia, eu amo essa editora, eu não acho em lugar nenhum porque eu não vou pedir livro de Singapura. Eu compro e-book lá por 20 reais, que é baratinho, e eu sei que eles têm um trabalho, assim, mó legal de tudo que eles recebem, eles dividem igualmente, igualitariamente, sabe? Mas só em casos bem estudados, mas eu evito pessoalmente, mas eu dou liberdade para quem trampa para a gente pagar suas contas como... eu estou em São Paulo. Para mim, eu compro um livro hoje e eu recebo amanhã, mas ela, ela, o que ela faz? Sabe? Então, a gente pensou muito nisso nesse episódio, a gente discutiu muito isso, o lado... Tem um lado problemático, que a gente sabe, mas tem um outro lado, né? Que é difícil também da gente julgar. Difícil, né? Sim, sim. Os monopólios não acontecem só, assim, a Amazon, lógico, é um monopólio de sucesso, assim, né? Sem precedentes, inclusive. A gente tem monopólios em nível de livraria, grandes livrarias, né? Que tem um acervo melhorzinho, que algumas estão caindo, aliás, a gente tem essa forma de pensar os monopólios. Tinha monopólios, né? É, mas eles falam assim, não existe vácuo, né? No mercado, né? Esse mercado selvagem de competitividade, não existe vácuo, cara. A Amazon cai, entra uma coisa no lugar, sabe? Enfim, eu sou a favor também desse mano meu que é livreiro em Parelheiros tomar os meios de produção e ser a Amazon dele, sabe? Não como monopólio, mas fazer a vida dele. Mas eu não vou julgar o que ele faz, assim. Tá ganhando a porcentagem dele e tá feliz, a gente sempre troca ideia no final do mês. Eu tô feliz também. É meio isso. Justo. Vamos falar um pouquinho de gerar conteúdo como editor, né? Que vocês têm um canal do YouTube que a gente adora. Inclusive, a gente tava assistindo os episódios sobre o Japão que vocês têm publicado. Pô, tá legal. São muito bons. Então, você tem uma estratégia específica pra gerar conteúdos para o YouTube? Você tem? Você vai além da editora? Ou você vê como uma extensão da editora? E esses conteúdos, às vezes, eles não estão necessariamente ligados a livros que você já tem. Então, eles são aqui um gostinho do que vem por aí? Ou são simplesmente assuntos que você acha que tem que ser debatidos e tá lá? Como é que você montou essa estratégia de YouTube pra Etia? Surgiu como meio de divulgação de material da editora, mas desviou um pouco. Então, boa parte das coisas que se lançam lá atualmente não tem absolutamente nada que o que vai sair da editora. Enfim, a gente fala desde a história de Singapur até Filipinas. Eu tenho muito interesse pela Ásia, principalmente do Sudeste Asiático. Tem um grupo de estudos do Sudeste Asiático que é o Sastra. Enfim, eu estudo o Indonésio, né? Tenho esse interesse pro cultura indonésia e a gente não lança isso. Então, também é um lugar pra eu deixar certos estudos e ideias a respeito desses temas, sabe? Então, mas isso volta a ideia da editora não como uma empresa, mas como um espaço virtual, mas um espaço de cultura, divulgação cultural, né? Eu sou professor, então eu tenho interesse também, pessoal, de o que eu tô estudando, eu passar pra frente, sabe? E acabou virando algo, assim, que fugiu do controle, mas cresceu organicamente, talvez. E eu gosto, assim, eu tava, antes de conversar com vocês, eu tava gravando um episódio, aliás, de uma contra-história dos Estados Unidos que a gente tá lançando, né? Que tá uma coisa imensa, dá um puta trabalho. É isso que eu ia falar. A gente tem que ler muito. E eu sei que vocês se dedicam muito também, então eu queria, posso até interromper e fazer uma ode ao podcaster brasileiro? Com certeza. Manda beijo. Eu adoro, assim, essas iniciativas, porque o podcast é um produto de uma era inicial da internet que sumiu. A internet, na época da BBS, quando eu era moleque, eu sou mais velho que vocês, provavelmente, né? Era uma coisa só texto e tinha muito esse impulso, assim, de divulgar informação e trocar ideia com pessoas que você nunca ouviu falar. Depois ela virou um shopping center gigantesco, né? Uma extensão do mundo de fora. Mas, assim, isso se mantém na internet, de certa forma, e eu vejo isso muito num podcast. Iniciativa de se criar conteúdo, né? Então, se você, você entende a lógica do podcast, é porque você entende, você pode ouvir alguma coisa em vez de ter que ficar sozinho com seus próprios pensamentos enquanto estiver lavando louça, indo pro trabalho, ou osqueando uma ovelha, seja lá o que você faça na sua vida, né? Sabe que naquela hora você vai absorver algo que vai acrescentar pra você, você vai dar umas risadas, você vai resistir à banalidade do dia a dia, né? Do senso comum. Então, eu acho que é interessante ele surgir numa época assim, que a multimídia tá com tudo desenvolvendo, os vídeos tão ficando mais bonitos, tá criando o HD e por aí vai, mas ao mesmo tempo tem gente que opta por uma tecnologia antiga que é a da rádio, do podcast, do puro áudio, né? E eu acho que muita gente saca que boa parte das nossas vidas consiste assim, meio que num adestramento pra gente atuar no mercado de trabalho, nossa educação é meio com base nisso, né? E um monte de informação legal deixa de chegar às nossas cabeças, assim, e esse público tá achando isso iniciativas de pessoas que viravam podcast porque querem, por hobby, né? Então, eu acho isso muito interessante, a gente vê a trajetória mesmo dessa mídia, né? Nos Estados Unidos você tem o This American Life que talvez seja o grande modelo, mas no Brasil você tem o tema cast, os caras começando do nada lá no começo, depois veio o Anticast, né? E é um espaço sendo preenchido por um monte de gente legal que pode ser ou profissional, ou amadora, faz isso gratuitamente, assim, e, sei lá, eu não troco isso por nada, assim, boa parte do meu dia, meu tempo livre é ouvindo podcast e conhecendo coisas novas. Então, valorizem seus produtores de conteúdo como a Patrícia e o Caio, né? Isso é super legal. Isso é verdade. E uma coisa que eu acho que o podcast ainda acrescenta, se eu puder complementar, que é uma coisa que me atrai muito, é que tira a questão estética da conversa. E no mundo dos livros, a gente agora tá abrindo o nosso YouTube e eu sinto que a estética do YouTube, do mundo dos livros, também é muito importante. Então, livros bonitos, livros não sei o que, não sei lá, mostrar os livros, então eu sinto que o podcast ele tira isso. Você não precisa ver a cara do livro, você vai ouvir a ideia do livro. Eu gosto muito dessa coisa de você poder imaginar por você mesmo o que você quiser ouvindo um podcast. Por isso que a gente relutou, a gente tem um podcast desde 2018, a gente relutou muito em ir pro YouTube até por causa disso, porque a gente não queria, primeiro, a gente não quer aparecer aqui, né? Olha pra nós dois, estamos aqui, a gente não tem essa gana de aparecer e eu gosto da ideia de que você não precisa ver um livro pra falar dele, você tem que ler o livro, mas o resto, essa conversa, esse debate, tem com a gente na sua cabeça, entendeu? Eu gosto de tirar a estética da coisa, eu acho que o podcast faz isso muito bem, porque hoje, tanto é só a estética, sabe? Espero que faça sentido. Bem observado, bem observado, eu nunca tinha formulado dessa forma, mas faz muito sentido, com certeza. E é estranho, porque a gente vai acompanhando uma galera que começa e para, a gente tá há cinco anos também bastante intermitentes, né? A gente foi firmar, firmar no passado mesmo, mas a gente já viu o podcast da companhia começar e parar, começar e parar, começar e parar cinco vezes, sacou? Então parece que também existe uma falta de ideia nas próprias, nas próprias grandes empresas e para poder fazer essa conversa girar legal, porque senão é assim, vira um pouco protocolar também, você chamar um tradutor, você chamar um autor para trocar uma ideia sobre o livro de 20 minutinhos ali, mas ao mesmo tempo esse setor de marketing já agitou uma entrevista na Ilustríssima, num programa de TV lá do GNT, que ele vai lá no Porchat fazer, e essa parada toda. Então acaba que essa ideia fica muito, muito mastigada de alguma forma. Acho que o podcast, como formato, que ele mais me interessa, se for uma reflexão que vocês me provocaram agora, ele é meio que um farol, sacou? Ele é um ponto de encontro mesmo. Eu acho que é muito bacana fazer. A gente vai ter que meter a cara porque a gente quer ganhar dinheiro também, né? A gente precisa. A gente tem que ir atrás de manter isso aqui sustentável, porque dá trabalho, tempo e tudo mais. Você sabe muito bem, Felipe, que você também faz, mas eu acho que o modelo de você conseguir abrir para conversar mais coisas, oferecer companhia ao mesmo tempo que as pessoas oferecem ouvidos para a gente, é uma parada que é muito gratificante no final do dia. É porque realmente o trabalho que dava você montar uma estrutura de um podcast, por mais que o nosso seja ainda amador e tudo mais, às vezes faz com que as coisas tornem-se mais difíceis, mais escassas ou pareçam não ser tão viáveis. Mas como formato para troca de ideia e como preenchimento de companhia no dia a dia, é uma parada que é surreal. Como é um formato muito antigo, que eu baixava podcast em 2005, 2006, sabe? A galera hospedava nos sites, você era obrigado a baixar e deixar no meia-noite você registrava o único ping lá da internet, não pagava mais até seis da manhã. Vai entregar a idade agora. Quinze centavos que custava na época, sacou? É. Ninguém pode ligar, não pode tocar, não pode tocar o telefone, senão cai tudo. E você deixava uma noite inteira para baixar um programa para tu ouvir, sabe? Mas ligou na metade do download do xadrez verbal, acabou a amizade. Já era. Derrubou o meu download. Ainda mais o xadrez, né? Cinco horas de podcast. Cinco horas de conversa. Deve ter que serra. Mas é isso. Eu reconheço o que você fala, né? É bem isso, cara. Existe uma criação de coesão comunitária, né? Enfim, um monte de gente critica a internet, né? Eu acho que a internet é uma fatalidade, assim. O modo como ela reorganizou as formas de socialização, a gente tem que usar para o bem, né? Para o nosso bem. E o princípio do do it yourself, assim, é uma coisa que, enfim... Quem veio das subculturas entende ele, como ele é uma contribuição importante dos anos 70, mas ele não se esgotou ainda. Ele está tendo que ser reinventado, né? Porque ele representa a verdadeira democratização da cultura, assim. Ele foi, naquela época, visto como um passo essencial para a destruição dos monopólios da mensagem, né? Das verdades sociais que a gente entende sobre o termo ideologia, vamos dizer. Ele não deixou de ser isso, né? O podcast, às vezes, faz isso, assim. Eu gosto de ver isso acontecer. E esse, lógico, esse monopólio tem que ser quebrado para a nossa qualidade de vida melhorar. Acho que vocês concordam com isso, né? Ninguém mais aguenta a musiquinha ruim de sempre, o livrinho ruim da moda, o noticiário panaca comprado, sabe? Tem uma frase do Tom Waits que eu adoro, né? Ele é uma pessoa mal-humorada, mas mal-humorada no sentido bom. Ele fala que o maior pecado da música massificada não é ser ruim ou sem glória. O maior pecado é dela é estragar a qualidade do nosso sofrimento. Porque todo mundo que vai ouvir música e se dispõe, né? Comprar um disco, ir lá e curtir a coisa, tá interessado em canalizar uma carga emocional que nós carregamos, né? Mesmo, enfim, nos nossos dia-a-dias e a gente usa a arte, né? Pra fazer isso ser canalizado. Mas a música ruim, a cultura ruim faz isso de forma rasteira, não criativa, né? E você, como espectador, como leitor, merece mais, minha gente. Isso vale pra música e vale pra livro que você lê, pra documentário, pra podcasts literários também, né? A gente quer um público exigente consigo e isso é legal ver surgindo, né? Esse público fomenta a gente e vice-versa, né? Perfeito. Lá no começo da nossa conversa você citou vários autores, Gita sendo o principal, mas quando a gente entra no site da Etch você tem uma frase que eu gostei muito, que é um editor sempre começa como leitor. E aí eu fiquei curiosa pra saber que livro te transformou em leitor. Não imagino que tenha sido um Gita. Não. O que que foi? Jovens não entendem Gita, nem devem entender. É literatura pra gente mais velha. Melhor que não. É, né? Exato. Melhor que não. Existem conteúdos pra certas fases, né? Cara, assim, é difícil responder, né? Mas eu acho assim, você se torna o leitor em níveis muito diferentes. Então eu comecei a ler literatura tarde, comparativamente, só com uns 14 anos que eu peguei gosto mesmo por isso, sabe? E eu fazia isso como um geek fascinado por terror. Adorava terror. Eu e meus amigos na época, a gente se estapeava por edições da Iluminura do Howard Phillips Lovecraft, que era difícil achar, saia pouca coisa, né? Hoje em dia, Lovecraft é um autor bem contemplado, mas, e eu gosto até hoje dele e tal, mas eu acho que eu me convenci que eu deveria começar a aprender a ler profissionalmente, como na função de historiador da literatura mesmo, através do Boccaccio, Giovanni Boccaccio, principalmente o Decameron, né? Porque ele, enfim, lançou isso em 1300 e tanto, é um livro super antigo da Renascença Florentina e é um livro, assim, que ele está se passando na peste negra, situação de pandemia, curiosamente, e você tem um monte de gente morrendo, a gente sabe a quantidade de pessoas que morreu naquele evento, e você tem 10 nobres que se refugiam numa quinta, que é em cima de uma montanha e está protegida ou isolada dessa pandemia, e para passar o tempo e esperar a poeira baixar e o mundo acabar lá fora, eles decidem contar a história. Cada um vai contar uma história todo dia, né? E por 10 dias você tem esse ciclo, ou seja, um total de 100 histórias. E você vai lendo isso, você pode ler as histórias individualmente e elas são legais de ler, elas são interessantes, elas foram lançadas, inclusive, individualmente, né? Mas daí você vai entendendo que um cara que conta a história no dia 1, no dia 2, ele está contando uma história um pouco parecida, ele tem traços de personalidade própria. Então ele não é só você contar aquela história individual, mas existe um frame por fora disso e você como leitor você tem que decifrar e ligar nos pontos e entender que rola um chaveco aqui no dia 3, que rola uma briga lá no dia 4. E quando eu li isso, assim, tipo, uns 20 anos, sei lá, eu falo, eu quero saber ler isso direito. Esse cara se deu ao trabalho de escrever num livro, um monumento, sabe? Que tem tanta camada de significado, de relações, que é engraçado, que te comove, mas ao mesmo tempo tem umas histórias muito pesadas. e, cara, eu quero entender isso, né? Então, foi, assim, um impulso de me sentir burro lendo um livro extremamente inteligente que uma pessoa de mil e trezentos e tantos escreveu. Até hoje eu não consegui decifrar esse livro, acho que poucas pessoas conseguiram em sua totalidade. Mas, né, a literatura, boa literatura, te permite fazer essa sociabilização entre os vivos e os mortos, assim. Você reconhecer o que o cara de mil e trezentos e tanto tinha pra oferecer, às vezes é melhor do que você tem em volta de você. Você cria uma relação com esse cara, com essa autora também. Essa conexão possível, né, entre seres humanos através de barreira geográfica, da tirania do presente, de barreiras étnicas e culturais também, dota a literatura esse caráter universal. Ela foi a primeira arte a se reconhecer como universal e democrática, de fato, né, em que as pessoas podem se empenhar seus miolos de forma rigorosa, entender o seu jogo aos poucos, através de muita paciência, muito trabalho. E isso me fascina até hoje, acho que vai fascinar até o dia que eu morrer. Uma ótima resposta. Normalmente, a resposta é uma variação de quando a pessoa percebe, meu Deus, eu não sabia que a ficção podia fazer isso. Normalmente, é uma variação disso, do tipo, você pegar um livro e falar, como assim, esse cara, essa pessoa escreveu isso? Pode fazer isso aqui? Eu achei que era só a Gata Cris, só matar gente na praia. E, de repente, você pega um negócio que te dá um nó na cabeça e fala, não acredito que alguém fez isso. Normalmente, é a resposta de uma variação disso, mas a sua, acho que é a primeira vez que alguém me fala de Camerão, hein? Foi longe, foi longe, realmente, incrível. E eu não leio literatura dessa época, eu não falo italiano, nunca quis aprender italiano, assim, mas, né, foi uma coisa bem única, eu te falo. Mas só fazer assim, ó, só fazer assim que você já... E o sotaque, né? E o sotaque. Matei, aí você mais uma vez na mãozinha, minha avó ia falar que você já é, ó, oitaço. Abre uma trattoria. Com uma pasta, tá tudo certo, resolvido. Em São Paulo ainda? Sim. Tá em casa, tá em casa. Muito bom, muito bom. Felipe, acho que essa conversa toda pra mim foi uma ódio à literatura, foi lindo a gente poder conversar com você um pouco sobre a sua experiência, porque eu acho que ela é muito enriquecedora, a coragem de abrir uma editora quando você abriu, os livros que você... Bom, eu já completei a edição, acho que eu tenho todos os livros da Etia, eu acho. Livros com edições bonitas e que também, além dessa beleza, além da estética que a gente tava falando, eles trazem ainda esse plus a mais, porque ler livro e ter livro são coisas diferentes, eu tenho muito livro, infelizmente eu tenho que ler todos eles agora, mas são dois hobbies, né? Então eu chego lá um dia e eu fiquei muito feliz, a gente, à medida que a gente foi descobrindo a Etia, eu e o Caio a gente foi ficando não só muito feliz de ver uma editora como a Etia, mas muito impressionados, de verdade, com o trabalho, assim, com a qualidade do que vocês estavam trazendo. Então, acho que é só o nosso brigada e um parabéns, né? Porque eu sei que tudo que você falou aqui, nada parece fácil, né? Nada é sem muito suor e lágrimas. Então, de verdade, obrigado pelo tempo de vir aqui conversar com a gente e contar a sua história. E da minha parte, que eu já li algumas coisas, né? Principalmente, o trabalho da Rafaela com a Carolina Maria de Jesus. Agora, lendo, por exemplo, a gente tá lendo E o Vento Levou no clube, e tem a crítica de Marx e Engels, a Guerra Civil Americana. Citamos, é verdade. Caio lembrou disso e a gente vai compartilhar com o grupo que tá lendo. A gente tá fazendo um grupo de leitura de Vento Levou e a gente vai compartilhar. Porque ontem a gente chegou na parte que a gente começou a falar que, cara, a abolição foi econômica, né? Ninguém tava preocupado com os negros, de verdade. Então, aí o Caio já mandou o Marx, assim. Então, a gente vai compartilhar o material de vocês com o clube. Mas a qualidade da edição, a forma como ela é trabalhada, dos dois livros que eu li, né? Mas o Canico Zen que vem aí em maio, eles dão a dimensão exata. É, vem aí demais. Eles já dão a dimensão exata do cuidado que vocês têm com o livro e com a transmissão de conhecimento, sacou? Então, mais do que ser um objeto de desejo, que é, eu também vou fazer a rapa na estante de vocês lá, é também um produto de extrema qualidade, que ajuda a gente a aprofundar, né? Nós não somos exatamente da área, mas somos extremamente curiosos e a gente procura qualificar o nosso trabalho o máximo possível, a gente sabe o que é capaz de fazer e é muito bom quando a gente encontra editores que são, que sabem o que são capazes de fazer também. Só que isso dá força pra gente continuar produzindo coisas na melhor qualidade possível. Eu acho que essa é a grande, é a grande parada. Então, pra vocês que sempre ficaram ouvindo eu reclamar de editora, é um elogio público aqui, né? A gente tem amigos editores. Exatamente. Né? Eu não tô só desfazendo relações e tudo mais. Pô, agradeço demais, cara. Eu sei que vocês são leitores super rigorosos, então é particularmente gratificante ouvir isso. Não sei se fico contente e vamos continuar lançando coisa, com certeza. Tamo junto demais, a casa tá aberta, volte sempre, de verdade. Tamo acompanhando o trabalho incrível da Etia e é isso, conte com a gente. Legal, obrigado, gente. Caio Lima, temos um episódio? Temos um episódio. Tchau. E tchau. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.